Música Agora ao trabalho Pode-se que balanço para atropar o seu pescoço Música To arrumado no básico Camiseta preta, calça jeans Rasgada Com quem será tu indo gravar daqui a pouco Com quem será tu indo gravar Comenta aí embaixo Eu não vou falar pra vocês com quem Mas nos próximos stories vocês vão ver Aguardem Vou de chapéu ou sem chapéu Acho que eu vou sem chapéu Pronto, tchau 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 Tchau